Amigos e amigas, irmãos e irmãs, você que acessa o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, blog repórter paulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br paulomaciel da rádio, instagram paulomaciel 6 barra, estou aqui em São Silvano neste sábado com grande movimento, movimento nas lojas, supermercados, nas ruas, muitos carros, sábado dia 3, né? 3 de julho de 2021. É um registro para você que acessa meus endereços eletrônicos, olha amanhã de sábado em São Silvano, é um bairro de Colatina, para quem não sabe, Colatina é um município com 123.400 habitantes, situado na região noroeste do Espírito Santo, xalom, xalom Adonai, a paz de Cristo Jesus. Olha aí que bom movimento, hein? É bom registrar porque às vezes as pessoas não conhecem o bairro de São Silvano, alguns seguidores que não são de Colatina, ou às vezes muitos mudaram de Colatina e moram em outros municípios, e ficam então obtendo essas imagens. É importante a pessoa matar a saudade pela imagem não podendo estar presente. Então, São Silvano é um dos bairros mais importantes de Colatina, Espírito Santo. Olha aí, o movimento não para. Parou um pouquinho por causa do sinal ali. Xalom, a paz de Cristo Jesus para todos. A paz de Cristo Jesus para ope. A paz de Cristo Jesus. E a paz de Cristo Jesus. A paz de Cristo Jesus.